Eu mexi para te amar Também quero ser amado Alguns beijos que me deste Estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo Tenho um cofre bem fechado Para não correr perigo Para nunca ser roubado Que bonito amor na vida Que bonito que eu lhe dei Amar sempre em segredo Sem contar nada a ninguém Meu amor é tudo teu Quero ser correspondido Mais vale um amor sincero Do que mil amores fingindo Quanto as almas vivem tristes Neste mundo de ilusão Mas eu sei que todos têm Um amor no coração Que bonito amor na vida Que bonito que eu lhe dei Amar sempre em segredo Sem contar nada a ninguém Que bonito amor na vida Que bonito que eu lhe dei Amar sempre em segredo Sem contar nada a ninguém Que bonito amor na vida Que bonito que eu lhe dei Amar sempre em segredo Sem contar nada a ninguém Que bonito amor na vida Amar sempre em segredo Amar sempre em segredo